Meu bom pastor Meu conselheiro Você é tão bom Você é tão bom Você é tão bom Eu não quero perder o tempo que temos Minha relevância é estar em Ti Pois quando estou em Ti Te entrego o controle Te entrego o controle Te entrego o meu controle Eu vou me lançar em Teus braços de amor E ganhar meu tempo em Teus braços de amor Eu já ganhei meu dia Tu és minha alegria Meu único louvor Eu não quero perder o tempo que temos Minha relevância é estar em Ti Pois quando estou em Ti Te entrego o controle Te entrego o controle Te entrego o meu controle Eu vou me lançar em Teus braços de amor E ganhar meu tempo em Teus braços de amor Eu já ganhei meu amor Eu já ganhei meu dia Tu és minha alegria Meu único louvor Meu único louvor Eu vou me lançar em Teus braços de amor Eu vou me lançar em Teus braços de amor Eu já ganhei meu amor Eu já ganhei meu dia Tu és minha alegria Meu único louvor Enquanto recebo o Teu amor Eu corro Eu corro Eu não me perco Eu sigo a nuvem Descanso em Ti Te entrego o controle Te entrego o controle Te entrego o controle Te entrego o meu controle Eu vou me lançar em Teus braços de amor Eu vou me lançar em Teus braços de amor E ganhar meu tempo em Teus braços de amor Eu já ganhei meu dia Tu és minha alegria Meu único louvor Eu vou me lançar em Teus braços de amor E ganhar meu tempo em Teus braços de amor Eu já ganhei meu dia Tu és minha alegria Meu único louvor Eu já ganhei meu dia Eu já ganhei meu dia Eu já ganhei meu dia Eu já ganhei meu dia